O que é o meu amigo Simão dos Goianeros? Com os amigos, o João, o Morel, Simão, o Nestor E toda essa galera maravilhosa, essa família espetacular dos Goianeros Muito obrigado pelo convite O prazer é todo nosso, Tileone, de receber você e toda a sua equipe aqui Muito obrigado E me conta uma coisa, aqui está o Nestor, está o Morel, está o João Tem mais gente, não tem? Tem, nós temos uma banda completa Nós somos aqui uma família de irmãos e primos Então os outros dois irmãos ali, que é o Gonçalo e o Batista Irmão do João O filho dele, o Elias, baterista Tem a Mauri que está fazendo nosso CD É tecladista, percussão Que maravilha Então a família da banda é boa, grande Ou, pelo menos, fazemos Não pode caçar a briga não, que apanha mesmo Ou nós briga, nós corre Muito bem Para quem não sabe, o Simão também é compositor Amigo da gente, do meu querido papai em Odo Rancho Ganhou grandes prêmios com o meu querido pai Foi isso mesmo E hoje eu estou muito feliz de estar aqui na sua casa Mostrando o novo trabalho, o novo CD Que a partir de hoje faz parte aí da nossa família e da Tileone Produções Eu queria que o pessoal de casa Olha que música bonita Composição do Simão Ele que compôs essa música Que foi, é e sempre será Um dos maiores sucessos da música sertaneja Vamos cantar uma pedacinha? Vamos, essa música, inclusive, Tileone Ela foi gravada pelos meus amigos lá Meus cumpadres, Gino e Geno E depois eu nem sei mais quantas gravações saíram Rapaz, mas foi muita cachaça que a turma bebeu Camila e Canciano O Daniel gravou Depois teve Hugo Pena Muita gente que gravou E aí vai embora Vai embora Canta um pedacinho dela, segura aí Sistema Caipira Nasci lá na roça Me criei no mato No sistema antigo De o Caipira Nato A minha palhoça Lá no pé do ovo A margem das águas A mais bela que eu acho É as águas que batem Na pedra da serra E cai borbulhando Formando o riacho Que beleza, rapaz Esse é o Sistema Caipira Música antiga De grande sucesso E não tem uma roda de viola Que não canta essa música, né? Sempre tem, né? Sempre tem E canta o Sistema Caipira Porque ela virou um hino Como é que é, Simão? Saber que o Brasil Conhece a sua música É gostoso É bom demais Eu tenho, às vezes, muita música Tileone Já gravada com outras pessoas Que nem aparece o meu nome Aí não pode nem comentar Que isso aí dá uma raiva danada Danado Mas O prazer de ouvir e falar Essa música é minha Que maravilha É gostoso Maravilha Tem, me parece, tem outra música Nós estávamos conversando, Nestor Qual que é a música Que vocês gravaram O Gini Geno gravou Gravou Foi capa Foi capa de CD dele também Que chama Chapéu de Palha É outra música raiz Vamos cantar então? Ah, um pedacinho Vai lá Quanto pedacinho dela aí? Olho na parede Meu chapéu de palha Queimado do sol E com o tempo judiado Quem me viu um dia Lá na minha chaça Lutando com a rosa E do suor molhado De tarde o patrão Nos pagava a tarefa Era a conta exata Da compra do dia A luta era feia E sem opção Sujeitava tudo Até a imposição Mas Deus me ajudava Eu não desistia Daí Tileone Chapéu de Palha Que maravilha, hein? Isso tá a gosto, gente Isso aí é música sertaneja Não tenho nada contra Universitário Eu gosto Mas a essência da música Sertaneja Inclusive tô muito feliz Que vocês vão fazer parte Do Café da Roça O nosso programa sertanejo É o nosso programa Da autêntica música sertaneja Do homem do campo Aquele que tira o leite Aquele que realmente Faz o nosso país Crescer e prosperar Eu fico muito feliz E a história começou Que eu tive lá no Amaury Gostei da música Que vocês vão cantar Daqui a pouquinho, né? Pra gente poder Como é que chama o título da música? Se correr O bicho pega E se ficar O bicho Na brasa, meu filho Como diz o pessoal Lá de Boa Esperança Na brasa Eu queria que você deixasse O telefone aí Se o pessoal quiser Contratar os goianeiros Porque a gente sabe Que vocês animam Tudo, né? Anima festa Anima exposição Tem o show completo O show com a banda E se não pedir A vocês pra parar Vai a noite inteira, né? Vai Nossa senhora A hora que a gente começa Nem se brigar A gente não para Então tá bom Olha, quero lembrar Que agora você pode ligar Também pra nossa empresa Pra Tileone É o 3538322550 Pra você levá-los E nós vamos mostrar Os clipes deles Vamos fazer uma grande festa A partir de hoje, né? Quero agradecer A sua amada esposa E toda a família Que preparou pra gente aqui Eles estão aí na cozinha Uma comidinha boa Porque o homem sem mulher Não funciona não, gente Não tem jeito Eu agradeço a minha lá Que é a diretora do programa Viu? Agora a Múcia Hirtaneda Vai dizer o que você quer, minha filha Olha que beleza, hein? Agora me dá o telefone pra show O nosso telefone é O código 035 9841 0683 Maravilha Show de bola Gente, eu vou ali agora Tá certo? Comer um franguim Nota 10 Enquanto eu vou comer um franguim Nós vamos curtir a música Os Goianeiros Encantando o nosso programa Lembrando que daqui a alguns dias Nós estaremos mostrando aqui no programa O clipe musicais de vocês, né? Todos os clipes Das músicas novas Contar um pouquinho da história, né? Mostrar que a festa Lembrando que dia 23 Nós temos uma festa aqui na sua fazenda Exatamente Dia 23 É o terceiro encontro de cavaleiro Amigos de Perdão e Sela No recanto dos Goianeiros E na altura do Tileone Vai estar aqui, gente Vai estar aqui Vai ser uma festa bonita O Davi vai trazer a família, né? O pai, a mãe, todo mundo O Davi vai trazer a mulher Que a mulher tá mandando na minha turma agora É, né? As esposas agora é que manda Aqui em casa não Aqui em casa eu sou o cabeça É mesmo? É, a mulher é o pescoço Ela que vira Pular de cá Pular de lá Lá em casa a minha Conversa comigo Ajoelhada, Simão É, né? Sai daí, caboclo Sai debaixo da cama Sai debaixo da cama Muito bem Vamos ali então Com vocês Alô Brasil Os Goianeiros Aqui no programa Mulherada, tá agitada Com a fúria do bicho homem Se correr, despega Se parar, bicho bom Mulherada, tá agitada Com a fúria do bicho homem Se correr, despega De parar, nós pomem De correr, nós pega Se parar, nós pomem Tem mulher que tá com medo Outras já estão balançando Tem mulher desinibida A maioria tá gostando Tem mulher que até arrepia Quando o bicho tá pegando Só falar que o bicho come A maioria tá gostando Só falar que o bicho come A maioria tá gostando Segura, Simão! Mulherada, tá agitada Com a fúria do bicho homem Se correr, despega Se parar, bicho bom Mulherada, tá agitada Com a fúria do bicho homem Se correr, nós pede Se parar, nós pomem Se correr, nós pega Se parar, nós pomem Uma vez não sai de casa Fica em casa esperando Tem outras mais corajosas Sai pra rua procurando Doidinha pra ver o bicho Só pra ver que bicho dá Só em santo deu Que bicho come Pra ver que bicho que dá Só em santo deu Que bicho come Pra ver que bicho que dá Mulherada, tá agitada Com a fúria do bicho homem Se correr, despega Se parar, bicho bom Mulherada, tá agitada Com a fúria do bicho homem Se correr, nós pede Se parar, nós pomem Se correr, nós pega Se parar, nós pomem O seu final de semana O seu final de semana fica melhor ainda na Observatório Em Barbacena Observatório Um local extremamente agradável Pra que você possa se divertir Pra valer Observatório As melhores músicas ao comando De DJ HJ Observatório Entre em nosso site E confira a nossa programação A Líder Gás está com uma super novidade Para abalar Oliveira e região Gás e água pelo menor preço 24 horas Atendendo aos sábados, domingos e feriados Trinta e sete Três, 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 um Vinte e oito, oitenta e oito Tole uma, tole duas Vendido Na batida do martelo Eu vendo a melhor genética de corte leite E quando o negócio é formação de pastagens Eu uso e recomendo Sementes Agromax É mais qualidade É produção própria É preço justo Não tem erro Sementes Agromax Parceira forte do agronegócio brasileiro Ligue para Sementes Agromax Que dá negócio Sementes Agromax Plante qualidade E colha lucros Chegou a hora de sua independência Scooters elétricas VMAG Sem necessidade de CNH E com um consumo de apenas setenta e sete centavos A cada cinquenta quilômetros rodados Não perca mais tempo E garanta a sua Em várias cores E modelo especial Para pessoas com necessidades especiais Scooters elétricas VMAG Vinte e quatro Dois dois cinco cinco Meia quatro quatorze E dois dois cinco 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 dois dezoito Em Paralteba Solar Aquecedores Fundada em dois mil Tem um posicionamento consolidado Graças ao resultado de muitos anos De muito trabalho Grandes investimentos E ações contínuas De inovações tecnológicas Além de trabalharmos no projeto Fabricação e instalação De sistemas de aquecimentos Atuamos no comércio De componentes para sistemas De aquecimentos de água Solar Aquecedores Trinta e um três sete Quatorze Doze meia quatro Robert e Renan O melhor show Aí na sua cidade São apenas cinco Os motivos para gostar de você Tanto assim Robert e Renan Entre em contato Zero operadora onze Dois sete três cinco Sete três treze Programa na boca do povo Todos os sábados De oito às dez da manhã Na Rádio Sociedade AM Com Tileone Oferecimento Moto Street Peças e acessórios Tudo para sua moto Em mecânica especializada Vinte e cinco anos De tradição Avenida Pinheiro Chagas Um quatro cinco Trinta e sete Três 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 um Quatorze sete três Em Oliveira Restaurante do Beto A melhor alimentação De Oliveira E de toda a região Venha provar A qualidade Dos nossos pratos Avenida Maracanã Dois meia um Trinta e sete Três 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 um Vinte e um quatro três Em Oliveira Ora Munde Relojoaria E joalheria Manutenção de relógios Perfumes importados Rua Doutor Coelho de Moura Dois dois cinco Trinta e sete Três 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 um Três mil e um Uniagro A sua casa agropecuária Pet Shop Tudo para o seu cãozinho E também tudo para o homem do campo Avenida Maracanã Dois meia nove Loja cinco e seis Trinta e sete Três 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 um Oitenta Oitenta e um Centro de formação De condutores Avenida Especialista na formação Dos melhores condutores Aulas de legislação e direção Nas categorias A, B, C, D e E Praça Manoelita Chagas Cento e cinco Trinta e sete Três 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 um Oito meia Trinta e dois Com quase cinco anos de atividades Sob a direção de Ailton Batista Marques E José Luiz Antunes O Centro de formação de condutores Avenida Está diretamente ligado a sua performance no mercado Sendo detentor do maior índice de aprovação e habilitação e legislação nas cidades onde atua Nosso trabalho é pautado nos princípios de ética e honestidade na prestação de serviços ao Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais Esta conduta fez com que o Grupo Avenida se tornasse referência regional em qualidade Oferecemos serviços de primeira habilitação, renovação e adição de categorias O CFC Avenida investiu em capacitação e desenvolvimento de recursos humanos, infraestrutura e equipamentos Pois oferecemos um amplo espaço físico dentro dos padrões de qualidade Além de uma equipe profissional de instrutores em constante aperfeiçoamento Visando a melhoria contínua dos serviços oferecidos e propósito de bem atender A Autoescola Avenida também oferece os melhores veículos Sendo a maioria da frota composta por carros novos, motos, ônibus, caminhões e carretas Além disso, a Avenida oferece todas as categorias A, B, C, D e E Estamos em nove cidades para melhor atender com qualidade e bom atendimento Em Itaúna oferecemos um espaço amplo com recepção e toda a estrutura e motopista própria Para atender os clientes mais exigentes e oferecer a possibilidade de condutores com necessidades especiais Possam ter a sua habilitação A Avenida Jove Soares, 791, Ligue 3242-5356 Em Bonfim, está bem localizada a Rua Doutor José C. Martins, 78 Ligue 3576-1101, sob a direção de Maísa Em Carmo da Mata, bem montada, a Rua José Antônio Ferreira, 60 Ligue 3383-3747, sob a direção de Silésio e Rejane Em Carmópolis, na Praça dos Passos 67, Ligue 3333-2348, sob a direção de Jauber Em Crucilândia, Auto e Motoscola, a Rua Novo Horizonte 34, Ligue 3577-1420, sob a direção de Laércio Em Itaguara, conforto e tranquilidade, a Praça Raimundo de Moraes Lara 92, Ligue 3384-2254, sob a direção de Jader Em Cláudio, bem estruturada, a Rua Paraíba 338-338, Ligue 3381-4275, sob a direção de Eloísa e Ailton Em Oliveira, com alto índice de aprovação, a Praça Manuelita Chagas 105, Ligue 3331-8632, sob a direção de Josemar e Lílian E agora, Campo Belo consegue mais nesta conquista, com infraestrutura e frota nova com direção hidráulica Oferecendo qualidade e modernidade no aprendizado, a Rua Joaquim Murtinho 51, Ligue 3831-1539, sob a direção de Sidney O Centro de Formação de Condutores Avenida compromete-se ainda na formação de cidadãos conscientes da necessidade de um trânsito mais seguro, mais harmonioso e mais educado O nosso sucesso é a sua aprovação Hoje eu venho apresentar uma novidade no setor cafieiro, que é a adubadeira da Triton Fertilance É uma adubadeira que é por tração cardã, não depende de roda para movimentar a adubadeira A própria tomada de força é que faz a movimentação, isso significa constância na distribuição É uma adubadeira que ela interrompe o fluxo para um lado e para o outro e distribui simultaneamente de acordo com o que você movimenta a alavanca Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo Através do rotor, que vai abrir essa janelinha aqui Ele faz essa distribuição na medida que você abre ou fecha Ela tem essa bica lateral Para você fazer a regulagem do ângulo Para jogar mais longe ou jogar mais perto De acordo com o espaçamento da lavoura Na época de chuva, você também pode fazer a adubação com essa adubadeira Ela é adotada de tampa Que protege o adubo na época de chuva Mesmo estando chuviscando, você pode adubar a lavoura Outra versatilidade dessa adubadeira é o disco rotativo Esse disco rotativo, ele faz com que o adubo seja direcionado igualmente em partes iguais Tanto para a direita quanto para a esquerda Fazendo o fluxo da distribuição do produto É uma adubadeira que tem muita saída na região O pessoal tem a aceitação muito grande na área do café nessa adubadeira Outra dica que a gente tem para passar para o produtor rural É quanto à manutenção do equipamento Todo mundo reclama que a adubadeira sofre muito com corrosão devido ao adubo O que as fábricas recomendam é a limpeza primeiro com sopro de ar Para fazer a retirada do pó E em seguida jogar água Depois da lavagem, você joga um óleo Para fazer a conservação do produto Em Paraupeba Solar Aquecedores Fundada em 2000, tem um posicionamento consolidado Graças ao resultado de muitos anos de muito trabalho Grandes investimentos e ações contínuas de inovações tecnológicas Além de trabalharmos no projeto Fabricação e instalação de sistemas de aquecimentos Atuamos no comércio de componentes para sistemas de aquecimentos de água Solar Aquecedores, 31-37-14-12-64 Tole uma, tole duas, vendido Na batida do martelo, eu vendo a melhor genética de corte leite E quando o negócio é formação de pastagens Eu uso e recomendo Sementes Agromax É mais qualidade, é produção própria, é preço justo Não tem erro Sementes Agromax, parceira forte do agronegócio brasileiro Ligue para Sementes Agromax, que dá negócio Sementes Agromax Plante qualidade e colha lucros Chegou a hora de sua independência Scooters elétricas VMAG Sem necessidade de CNH E com um consumo de apenas setenta e sete centavos A cada cinquenta quilômetros rodados Não perca mais tempo E garanta a sua Em várias cores E modelo especial para pessoas com necessidades especiais Scooters elétricas VMAG Vinte e quatro Dois dois cinco cinco meia quatro quatorze E dois dois cinco 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 dois dezoito Programa na boca do povo Todos os sábados de oito às dez da manhã Na Rádio Sociedade AM Com Tileone Oferecimento Casa de Carnes São Paulo As melhores carnes sempre com qualidade E ótimos preços Rua da Misericórdia 778 No centro Três 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 um dois meia nove sete Vitória Carnes Avenida Maracanã Três quatro nove no centro Três 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 um quarenta e três sessenta Vitória Carnes dois Avenida Maracanã Setenta e oito Também no centro Vitória Carnes Em São Francisco de Paula Praça Pedro Severino Aguiar Um meia quatro no centro Trinta e sete Três 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 dois Treze trinta e sete Cinco Casa de Carnes São Paulo E Vitória Carnes Em quatro endereços Para melhor atender Unitintas Colorindo os seus sonhos Tintas para construção Resina Sintecos E muito mais Sempre trabalhando com as melhores marcas do mercado E com um atendimento mais que especial Avenida Maracanã Um quatro cinco no centro Em Oliveira Trinta e sete Três 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 um meia quatro zero zero Fernando Despachante Emplacamento de veículos Renovação de CNH ANTT E muitos outros serviços Sempre com muita seriedade E profissionalismo Rua Rio Solimões Um quatro um No bairro Arthur Homem de Mello Em Oliveira Trinta e sete Três 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 um Oitenta e um onze Eu recebi sua carta Num vocabulário rico Com palavras lapidadas Sorrindo eu te explico Se a solidão te dói Dizendo que arrependeu Quem tem cabeça vazia Duvido que escreveria Não foi você que escreveu Não foi você que escreveu